Fala pra mim, o que você achou do filme? Eu achei incrível, porque eu era pequena, eu devia ter 11 anos, calculando. Eu tinha uns 11 anos de idade e a história que eu tinha na cabeça é que ele tinha levado um tiro mesmo, então isso ficou, é muito pequena, né? E ao mesmo tempo que eu fiquei encabulada, viu? Porque nunca imaginei que fosse ser isso, e que, tirando essa parte, elenco maravilhoso, o outro passo dá um show de interpretação, todo mundo legal, todo mundo muito bom, e eu tô emocionada, de verdade, e parece que o Brasil, a morte dele foi uma esperança, junto, né? Mas eu amei, de verdade, fazia tempo que eu não assistia o filme pra dar aquele suspiro, sabe? Gostei, muito bom. O paciente, recomendo muito. Pessoas, começamos o vídeo mais uma vez de uma forma diferente, eu queria agradecer muito minha amiga Marley Cevada por ter conversado um pouquinho comigo, vocês acompanharam um pouquinho do depoimento dela, depois que ela saiu do filme, saiu da sessão, ela me contou isso, emocionadíssima. A história de Tancredo, o filme não conta a biografia de Tancredo, ele conta o caso de Tancredo, não é um filme político, não é um filme partidário, é um filme sobre o paciente Tancredo Neves. Hoje eu bato um papo com o Leonardo e com o Emílio Dantas, eu espero que vocês gostem. Antes de você chegar lá, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho. O Paciente estreia no próximo dia 13, quinta-feira, e vocês não podem perder. Vai na primeira semana, seja legal e valorize o cinema nacional. Brasileiros, esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Tancredo? É grave, preciso operar já. Antes da posse, não pode acontecer nada. Eu sou responsável pela estabilidade do país. Morto, o senhor não toma posse. Não deixe ninguém saber. Vão achar que ele está com câncer. Nós vamos entrar por uma porta lateral. Só com licença, por favor. Presidente! Por favor, deixa ele passar. Cobre meu rosto, cobre. Cobre. Às 23 horas e 40 minutos... O que é isso? São deputados, senadores, ministros. E alguns deles são médicos também. O senhor presidente da república, Tancredo Neves, foi acometido nesta quinta-feira de um quadro abdominal agudo. Não é apendicite. O presidente passa bem... É preciso informar a família que a situação é grave. Estou cansado, Isoleta. A Constituição será cumprida. É o Pinot? O destino me colocou aqui pra salvá-lo, senhor. Tanto a gente querendo salvar o presidente que vão acabar matando o paciente. Ah, Brito, cura logo esse homem. Meu Deus. Não, não vou colocar não. Gente, eu estou aqui com o Emílio Danta. E aí, como é que tá? Prazer conversar com você. Obrigado, meu Deus. Primeiro, eu quero que você me conte uma coisa. Você está agora lançando o filme Paciente, a história de Tancredo Neves, a história do Brasil. Nossa história. Me diga como que foi pra você interpretar o Brito. Você é sempre acostumado a apresentar, interpretar personagens da ficção. E o Brito era um personagem que existiu. A resposta é maior? Como que foi isso pra você? Cara, é sempre maior. Porque é um personagem que você não pode usar a sua criatividade pra compor. Você precisa pesquisar e achar razões dentro de você pra chegar naquelas motivações do personagem ali que existiram realmente. Então é um trabalho muito mais de estudo mesmo, de reprodução, do que de criativo. E você não pode errar também, né? Ah, não. Errar a gente sempre tem que tentar errar, velho. Senão não se aprende nada. Você pode mandar bala. O bom é você chegar no ponto que você não vai pensar se você vai errar ou não. E a responsabilidade também é maior de contar uma história que realmente existiu e que algumas pessoas ainda tinham algumas dúvidas. E o filme ficou incrível. É. E parabéns pelo filme. Agora me conta como que chegou o convite pra você, pra ele. Você já sabia como que ia ser? Você sabia da história do filme? Como que o Residente chegou pra você? Na verdade, eu e o Sérgio, a gente estava uma vez num voo há dois anos atrás. Ele comentou comigo desse filme que ele estava pensando em fazer e tal. Eu falei pra ele, falei, Sérgio, o que precisar estamos aí. Porque é muito bom trabalhar com ele. E aí ele ligou depois e falou, ó, tem aqui um personagem bacana que eu acho que já tinha a ver contigo mesmo. E aí ele me passou, esse personagem do Antônio Brito. E eu achei muito legal, porque no mundo de hoje, né, onde a gente consegue essa informação mais rápido nesse tempo, viver esse cara lá de 80 e pouco, que era um assessor que tinha que levar, né, quase que... A responsabilidade toda em cima dele. Hoje em dia ele seria o administrador do Twitter oficial do Tancredo. É verdade. Então, assim, viver isso lá atrás e saber que tipo de problemas ele teria me interessou muito. Parabéns pelo filme. Eu fiquei muito feliz que não é um filme partidário, é um filme que conta o lado humano. É um filme que não tem política, né? Não tem, não tem. Foi isso que me deixou feliz. Não tem política. Não tem política no filme. Venha ver um filme de gente. Ficou um filme muito maravilhoso, eu fiquei muito feliz, parabéns. E você também está no ar com o Beto Falcão. Sim, estamos lá. Gente, está brilhando muito. Está rolando. Está brilhando. Já veio de Rubinho, já me deu no Beto Falcão. É. Trabalho mesmo. Mas a gente não está aqui para falar disso. A gente não vai falar disso em outra oportunidade. Vamos já ir. A seguinte estreia, dia 13. 13 de setembro, nos cinemas do Brasil todo. Venham na primeira semana, vamos dar valor no cinema. Por favor, vamos dar valor e vamos ajudar a movimentar, não custa nada. É só assistir. É a nossa história, né? É só curtir. É, e vamos fazer, refazer a nossa história, que agora é importantíssima. Já que a gente perdeu tanto. Verdade. Obrigado, viu? Estamos aí. É isso, gente. Você me deixou muito feliz com uma coisa que você falou na coletiva, que foi sobre defender filmes ruins. Não é o caso hoje. Estamos aqui para defender um filme incrível. Eu queria que você me contasse um pouquinho. Eu sempre vejo você falando, você fazendo vários personagens no cinema, na TV, como você já foi, mais de quantos filmes? Mais de 40? É muito? 40? 60? Mais de 50 filmes. Só que agora você... Eu não sei se por isso eu estiver errado. Você nunca interpretou um personagem da vida real. Peraí, essa pergunta é meio complicada para mim. Cara, para mim, eu sempre trabalho com a ficção. Não existe vida real. Você não diferencia. A ficção da vida real é muito chata, né? A ficção é muito mais legal. Sim. Eu prefiro viver nela. E... Eu abordei esse trabalho como qualquer outro. Você tenta encontrar a coerência do personagem, tenta construir ele de maneira que ele seja verossímil. Sim. É... É o do sempre. Eu assisti o filme hoje cedo e parabéns. Obrigado. Eu fiquei muito impressionado, mas ainda por não ser um filme partidário. Um filme que mostra o lado humano do Tancredo. Eu queria saber como chegou o convite para você. Como foi essa parte do filme. Cara, foi um convite incrível. Porque o Sérgio Rezende é um grande cineasta brasileiro. Eu nunca tinha trabalhado com ele. Quer dizer, ele não me conhece. E ele me chamou, me convidou para fazer um personagem importante num filme. Importantíssimo. E aí eu fiquei muito feliz. Porque nem sempre a gente tem essa... Essa oportunidade. É muito legal. Saber que tem um grande diretor brasileiro que observa o seu trabalho e que te convida. E um personagem que você fez, que era o doutor, ele sempre estava à frente. Era ocupado. As pessoas olhavam para ele como se esperasse alguma coisa dele. De repente chega o doutor Pinotti na história. Olha, ele que está interpretando a história. Estou falando, gente. Porque é verdade. Eu não sou ocupado. Não, não é ocupado. O personagem que eu faço não é ocupado. Não, não é, gente. De forma alguma. Mas parabéns pelo trabalho. Achei muito incrível. E fiquei muito feliz de poder conversar com você e ouvir você falar sobre isso na coletiva. Legal, obrigado. O Paciente estreia na próxima semana. Isso. Vamos dar a galera para assistir no dia 13. É, vocês precisam assistir o Paciente. Ele é a história do Brasil. Nossa história, né? Uma história recente. Que é muito importante. E, acima de tudo, ele é cultura brasileira. Ontem a gente perdeu um museu aí incendiado. Sim, sim. Não sei quando vai passar, né? Mas a gente está... A cultura brasileira está incendiada. Está posta abaixo. Então, acho que vocês deveriam começar a ir ao cinema. Ir ao teatro. Sim. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas hoje. Dá valor ao cinema nacional. Pois é. Porque as pessoas ficam muito vangloriadas com os filmes Black Buster que tem de mora. Tem um ranço na sociedade contra a cultura brasileira. Isso é muito ruim, muito triste, muito nocivo. Sim. Você é cultura. Prestigia a cultura do país, senão o país vai acabar. Isso aqui já não está acabando. Isso aqui já não acabou. Isso aqui já não acabou. Paciente estreia no próximo dia 13 de setembro. Vão na primeira semana, principalmente. Além de ir, vai na primeira semana. É isso. Obrigado.